Olá, sejam bem-vindos à Cozinha da Deliciosa Paparoca. Eu sou a Susana e hoje vou fazer bolo de chocolate. Está tudo dito. Vou começar por derreter chocolate. 150 gramas de chocolate. Vai aqui para o Banho-Maria. Com 100 gramas de manteiga. Enquanto o chocolate derrete, eu vou bater aqui 5 ovos com 200 gramas de açúcar. Depois todas as quantidades e a descrição da receita eu vou deixar também por escrito. Aproveitem para ver, para subscrever o canal, para ver estas e outras receitas. E vamos então fazer isto acontecer. Bater os ovos com o açúcar e o chocolate a derreter. Acontecem as duas coisas ao mesmo tempo e vai ser depois super rápido misturar tudo. Ao açúcar vou então juntar os ovos. 5 ovos inteiros. Aqui juntamente com os ovos e com o açúcar eu também vou adicionar uma colher de chá de essência de baunilha. A baunilha é um sabor que conjuga muito bem com o chocolate e então nos bolsos de chocolate normalmente ponho. E agora vou bater até formar. Vou começar por bater lentamente, depois vou aumentar um pouquinho até formar uma massa assim, uma consistência espumosa, leve e arejada. Já está, já estão os ovos batidos com o açúcar. Temos aqui uma massa assim, um preparado bem lisinho e espumoso, arejado, não é? Quando estamos a bater os ovos estamos a dar-lhes ar. E esta parte está pronta e eu agora, e o chocolate também já está derretido, mas antes disso eu vou juntar os secos. Peneirados, farinha de trigo, 120 gramas, peneirados e não vou juntar tudo de uma vez. Vou juntar assim em duas vezes que é para não formar grumos. Vou envolver bem então a farinha de trigo, assim bem, mas debilicadamente, para não tirar muito o ar aos ovos. E vou juntar também 50 gramas de amido de milho ou fécula de batata. Neste caso estou a usar fécula de batata, porque não tinha cá amido de milho, portanto mais é. A fécula de batata também é boa para dar assim aquele fofinho e aquela cremosidade ao bolo. Vamos então juntar aqui a estrela do bolo, o chocolate. E neste momento em que já juntei o chocolate derretido, vou juntar também cerca de meio decilitro, são 3 colheres de sopa de água morna. E volto a envolver e por fim o fermento. E temos isto que já é uma maravilha, que é a massa crua, que também quem é que não gosta? Massa de bolo. Pelo menos os golosos, como eu. E pronto. E agora vamos ter a massa, mas é cozida no forno. Eu já pré-aqueci o forno a 180 graus e vou então cozer o nosso bolinho. Uma forma, estou a usar quadrada, mas podem usar redonda, com cerca de 25 centímetros, 25, 28 centímetros, aquelas de tamanho mais comum, untada com manteiga e polvilhada com chocolate em pó. Bolo pronto. Foram 25 minutos no forno, para ele ficar assim com uma consistência fofinha, mas um bocadinho cremosa ainda por dentro, assim macia. E agora vamos desenformar. Eu vou decorar só com raspas de chocolate, de chocolate branco. O descascador das batatas ou das cenouras é ótimo, assim, para fazer estas raspinhas. E já temos aqui o nosso bolinho de chocolate super, super, super fofinho. Espero que vejam se está bom. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus